Um olhar triste e um sentimento ruim A amargura te assolando de noite Uma fraqueza te tomou E que fez você chorar Tu estás desanimado E nem quer mais congregar Tua prova foi tão grande Que a fé desfaleceu E a alegria que sentia Desapareceu Mas hoje o Senhor Veio te dizer Que toda essa dor Vai desaparecer E o novo tempo vai chegar E a alegria vai voltar E o novo tempo vai chegar E a alegria vai voltar Será que Deus Deixou de me ouvir Será que as orações Têm chegado até a Ele Senhor eu sou tão fraco Eu não consigo acertar Mas por favor não deixa-me Eu sempre vou te amar Tua prova foi tão grande E a fé E a fé desfaleceu E a alegria que sentia Desapareceu Mas hoje o Senhor Veio te dizer Que toda essa dor vai desaparecer E o novo tempo vai chegar E a alegria vai voltar E o novo tempo vai chegar E a alegria vai voltar 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 E a alegria vai voltar